Moradores da ilha da Jigóia, na Barra da Tijuca, reclamam do abandono. Tem lixo, esgoto a céu aberto e falta de fiscalização. As construções irregulares só aumentam. Para os visitantes, a ilha da Jigóia é uma opção de lazer. O verde, o passeio de barco pelo canal Marapendi e a gastronomia são alguns atrativos que o lugar oferece. Só que, para os moradores, a ilha não é esse paraíso. Esgoto a céu aberto, ruas esburacadas, postes sem conservação. O abandono está por toda parte. Só na ilha da Jigóia moram cerca de 5 mil pessoas. Essa é a única área de lazer das crianças aqui na ilha. Há anos, os moradores pedem ao poder público uma obra. Eles tentam melhorar o lugar do jeito que podem. Esse muro, por exemplo, foi construído pelos próprios moradores. Na verdade, esse muro, nós não tínhamos proteção nenhuma. E por trás dele existe uma grande quantidade de esgoto. Então, com receio de alguma criança cair e se machucar seriamente, nós resolvemos construir o muro para evitar qualquer tipo de acidente. Muitos moradores pagam IPTU para a Prefeitura e SPU, Serviço de Patrimônio da União, para a Marinha. A família da Tainá, por exemplo, que mora num terreno de 516 metros quadrados, paga por ano 10 mil reais de imposto. A gente paga um imposto tão alto quanto os moradores do Jardim Oceânico, sendo que no Jardim Oceânico tem tudo e aqui a gente não tem nada. Quem foi criado na ilha, como a Juliana, fica triste com o abandono. Quando eu vim para cá, as ruas eram só areia da praia, conchinha, a gente nadava nessa lagoa, era como se fosse uma lagoa azul. Então, assim, é muito triste de ver a ilha no que se tornou. Apesar do que a gente viu aí, a Conlurbe disse que a limpeza na ilha da Jigóia está regular. A Subsecretaria de Conservação disse que vai enviar uma equipe nos próximos dias para fazer vistoria e programar o serviço de tapa-buraco nas vias. A Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Conservação informou que realizações rotineiras na ilha da Jigóia e região e falou que a ilha da Jigóia é uma área de responsabilidade da Marinha.